Olá pessoal sejam muito bem-vindos hoje eu estou aqui no condomínio Recanto do Lago em São José do Rio Preto e vou apresentar mais um imóvel que está disponível à venda aqui na Sumares Imóveis pessoal essa casa ela tem 500 metros de terreno o charme dessa casa é área gourmet então se você tá procurando uma casa com uma bela área gourmet com piscina com pergolado churrasqueira você encontrou aqui nós temos uma fachada que ficou muito bonita garagem para dois carros cobertos você pode colocar carros aqui descobertos aqui na rampa também aqui nós temos um belo jardim essa casa ela tem três entradas nós temos aquela entrada lateral que a gente já vai sair lá direto na piscina aqui nós temos a entrada principal e esse portão lateral a gente tem acesso à área gourmet aqui pessoal a área externa com pintura cristal logo na entrada nós temos uma porta pivotante de alumínio que ficou bem top a casa toda com porcelanato com armários embutido aqui nós temos o escritório é um escritório todo com os armários planejados e essa casa ela tem energia fotovoltaica a casa já já está com ar-condicionado nos dormitórios aqui é a sala uma sala dois ambientes já com painel de TV cortineiro ar-condicionado dá uma olhada pessoal é uma casa bem ampla com três dormitórios vamos lá para vocês conhecerem os detalhes aqui nós estamos entrando na área íntima do imóvel aqui é o primeiro dormitório tipo apartamento a parte de esquadria de janela de porta toda esquadria preta já está com ar-condicionado bastante armários ali para você colocar TV aqui primeiro banheiro banheiro todo envelopado com nicho espelho pia esculpida armário de banheiro bom pessoal a cereja do bolo fica até o final para vocês verem o espaço que sobrou na área gourmet dessa casa aqui nós vamos para o segundo dormitório ó todos os dormitórios são bem amplos com armários e aqui segundo banheiro e esse aqui é a suíte principal com porta balcão cortineiro aqui você abre a porta do seu quarto você tem jardim e esse aqui é o corredor lateral esse corredor aqui é o que eu falei para vocês que tem acesso pela lateral se a gente entrar por ele você vai sair aqui direto na piscina aqui aqui o quarto de um outro ângulo o ar-condicionado e já com espelhão aqui também e aqui nós temos a parte do closet ó com bastante espaço esse closet aqui nós temos o banheiro ó com cuba dupla cuba esculpida e aqui com nicho casa com chuveiro duplo nicho banheiro todo envelopado pessoal pessoal essa casa é uma oportunidade você que não é de São José do Rio Preto nós estamos numa das melhores regiões aqui da cidade na região da represa condomínio completo ó essa porta se a gente fechar ela a gente isola aqui da área gourmet e se abrir a gente deixa todos os todos os ambientes todos integrados aqui nós temos uma porta lateral essa porta lateral é aquela porta que eu mostrei para vocês que entra pela garagem já sai aqui na área gourmet e olha essa área gourmet pessoal e olha como que ficou espaçoso essa área aqui nós temos uma cristaleira e aqui o espaço para você colocar geladeira é bastante armários já está com coifa churrasqueira e olha essa ilha e já com os pendentes a casa vai completa energia fotovoltaica ar-condicionado parte dos móveis planejados todos prontos e olha esse revestimento da churrasqueira como que ficou bonito aqui nós temos uma dispensa e aqui a parte da lavanderia olha como que a lavanderia ficou bem separadinho já também com armários olha como que ela ficou espaçosa a lavanderia já com armários e aqui pessoal dá uma olhada nessa área e aqui é a cereja do bolo que é o lugar que você vai receber sua família os seus amigos e os momentos de tranquilidade aqui ó e aqui nós temos mais um banheiro para atender a galera aqui que tá na área externa e aqui armário externo aqui fica a casa de máquina aqui você tem acesso à lavanderia esse corredor aqui novamente ao corredor dos dormitórios e aqui o proprietário fez um pergolado que ficou muito muito top deu um charme aqui no quintal olha que bacana pintura da área externa toda no cristal e aqui para finalizar pessoal essa bela piscina piscina com hidro pessoal é uma casa que vale a pena vim conferir se você tem interesse procura uma casa com uma bela área de lazer eu tenho a solução para você me procura ou procure um dos corretores da sumares imóveis será um prazer vim te atender e te apresentar esse imóvel pessoalmente eu tenho certeza que você vai gostar aguardamos o seu contato e até a nossa visita